Eu postei e apaguei, porque não foi. Eita, então pode. Me manda o WhatsApp, cara. Manda o link. Quer que eu mande? Manda. Mandar pro Luan. Ah, é porque eles estão mandando aqui, eles postaram. Pra ver se vai bater. Olha, a gente tem que fazer... Meu Deus, são 2 horas da manhã já. Vamos fazer o vídeo? Vamos fazer o vídeo, gente. Bora lá. Vamos fazer o vídeo? Bora fazer o vídeo. Quando bater o vídeo, a gente faz o vídeo. Gente, que top, viu? Vamos, gente. Mas não, eu nunca... Deixa eu pensar. Ah, tá. Eu nunca cheguei bêbado e dormi em local aleatório. Eu já dormi na lavanderia quando tava muito bêbado. Cheguei muito bêbado. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Posta, me manda foto. Eu já dormi no terraço. As nossas fotos. Vou ligar aqui, o outro. Nunca o quê? Dormi no lugar aleatório, depois você chega em casa bêbado. Eu não. Eu já. Eu já também não. Já. É que eu não consigo. Dormi, tipo, num lugar lá fora. Não. Eu? Aham. Eu já dormi. Eu já dormi na bordo da piscina. Eu dormi na lavanderia. Tá ligado a eyedropper? Cara. Tá. Qual que é? Eu já dormi na praia. Mas você deixa ele dormir em qualquer lugar. Ele dorme em qualquer lugar. É. Eu não ando. Não consigo. Não consigo. Querem mudar de brincadeira ou continuar nessa? Querem fazer aqui? Querem fazer aqui? Vai lá. O povo tá falando pra continuar. Continuar? Tô gostando. Vai. Perguntas engraçadas, assim, de... Na vida. Pessoal, vou postar o link aqui. A gente vai fazer bate-top com a salária. O povo tá falando da farmácia, falando do skin care. Mímica, muda, não, continua, mímica, farmácia. Quer ir na farmácia? Não, mas você quer não fazer quando for dormir, né? Tipo, todo mundo for dormir assim. Mas e pra ir comprar as coisas? É, comprar as coisas a gente compra... Pede pelo iFood. Tem como, será? Mas é legal a gente sair pra comprar ela. É verdade. Deixa eu saber se você vai assinar esse canal aqui. Ai, que saudade do meu machinho. De quem? Saudade do meu namorado. Ai, ele já sabe que você namora? Não entendi. Tá falando que eu tô namorando sem ele saber? É, eu não sabia não, nesses dias. Mimica, eu tô namorando, eu te mostrei o vídeo dele. Você postou já? Não postei, porque eu não quero que dê buchiche. Mas, tô namorando. Eu não sei que tô namorando, gente. É isso aí. O povo do TikTok é o cão. Cobre tudo, né? Cobre. Eu vou descobrir quem é que é namorando. Eu lembro que uma vez, é que eu comecei a viralizar pelos stories no TikTok. Aí, eu postei a foto do meu machinho. Não lembro o que eu falei do meu machinho. Lá, eu não lembro o que eu falei do meu machinho. Escreve como. Eu nunca... Então, fazia brinca. Live no pijama. Vai, tá. Eu sou péssima com machinho. Eu não sou... Eu sempre peço pra me ajudar. Eu sou indecisa. Aí, eu tenho que ser um nunca pesado, sem leve. Mas, eu não vou fazer. E aí, a live tá em quanto? Que que pode fazer? Eita, caiu. Hã? A live caiu? Não, tipo, caiu... Tá com três... Quatro mil. Deixa eu fazer um nunca pesado. Tem que achar uma nunca, gente. Bora que a gente... Vou fazer um pesado. Pra subir essa live. Caiu o quê? Nossa, isso aí. Dá-lhe AD, viu? Hã? Dá-lhe AD na sua live. AD o quê? Hoje, por quê? Pra todo mundo tá 5.4. Pra... Aqui tá... Será que vai só... Hã? Ah, o Yuri tá... Tá reagindo na sua live. Hã? Sério? Aham. O que tá aí primeiro? Eles tão pedindo pra gankar. Aham. Pra ele dar gank em você. Que é gank, tá? Mandar as três mil pessoas... As dez mil pessoas que tá na live dele. Pra sua live. Pra você bater o top 1. Ai, Yuri! Nossa, não pediu. Mentira! Ele tá... Aqui. Ele tá na sua live. Que marcha! Mayara no top 1. Bora, gente. Mayara top 1, hein? Valeu, Yuri. Ele vai gankar. Olha. Ah, que bonitinho. É solteiro? Brincadeira, amor. Ah, eu acho que o povo tá pedindo pra ele gankar. Tão pedindo pra ele? Ah. Pra ele fazer. Olha que top. Eita, que o povo tá na missão de fazer a Mayara ficar top 1, hein? É, a missão de já. Eita. Gostou, Luan? Gostei. É isso que é incentivo. Vai, vamos continuar, gente. Vai, me fala o pp. Você não vai cair. Explícita. Mas tá, eu nunca fingi se tá com tesão na hora H. Não. Eu nunca. Mulher normalmente finge? Eu já. Sabia. Homem não finge, não. Mas mulher finge mais? Mas eu acho que homem é mais difícil. É, né? É, é um homem que é muito difícil. Ah lá, ele gankou. Aê, Yuri. Tá viando? Aê, Yuri. Pera aí, cara. Calma aí. Calma, calma. Tão mandando aqui. Pera aí. Calma. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu vi um. Tão falando 22, 22. Eu acho que mandou. Ai, meu Deus. Tropa 22. Tropa 22. Tropa 22. Ele gankou. Ele fechou pra te... Olha aqui. Foi. Tamo junto. Até amanhã. Fechou. Mentira. Te dá o top 1. Eita, Yuri. Pronto, Yuri. Obrigada. Que fofo. Ele fechou. Bora lá, gente. Agora eu tô pronto. Não partilha, gente. Yuri, você é 0.1. Eee. Calma no chat. Agradeção, Yuri, também. Bora, gente. Agora é top 1. Agora eu vou bater top 1. É com vocês. Caminha essa live, viu? Yuri, obrigada. Máfia, eu convoco vocês aí, ó. Não, já tão aqui. Máfia, Priuri, BDJ, Tabaco. Então, vamos fazer um... O pessoal do BDJ também aí, que é a minha filha. O Mal, do Felipe também, ó. Bora lá, top 1, gente. Vai. Eita, parece que você tá com 11 mil pessoas na live. Olha. Vamos fazer um... Eita. Gente, eu não tô acreditando. Vou fazer um umca pesadão de novo. Bora, vai com o senhor. Eu nunca... Ô, Yuri, arrasou. Eu nunca... Top 1? Calma, ainda não. Pera aí. Eles atuaram da lá. Vamos, gente. Eu nunca senti... Bora, gente. Continua lá. Vamos fazer top 1, viu? Deixa eu falar. Eu nunca senti vontade de ter relação em outro lugar. Tipo assim... Ai, tô no restaurante. Bateu aquela vontade. Vamos falar... Vai, gente. Eu não entendi a pergunta. Você nunca assistiu. Tipo assim, você saiu... Vai, o Lua, com certeza. Eu acho que ele quis falar assim... Você tá no restaurante jantando e sentiu vontade de transar. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Eu nunca senti vontade de transar em outros lugares. Pessoa só. Vocês já. Com certeza. Ah, eu tenho que transar no restaurante. Não, no restaurante. É, vocês estão bebendo... Tá em um lugar. É, vocês estão numa festa, vocês beberam, bateu um tesão. Entendeu? Isso que eu tô falando. É. Quem já? Gente... O Caio já. E você, Lua? Ai, meu voz. Engajou. Você também. Bebe? Hã? O 12K. Então, pra mim não tá parecendo. Pra você tá parecendo. Top 1. Eu não sei se é top 1, mas... É, não. É porque a sua Alisa tem que atualizar pra eles da Twitch, entendeu? Mas é top 1, gente. 12K é o que tá... É o maior. Mas, gente, continua pra atualizar pros 12K. Pelo amor de Deus. Bora lá, gente. Ai, gente, tô muito feliz. Sério, obrigada. Mas não só assistam. Vou lá também se inscrever no canal da Mayara. Você se inscreve na Twitch. Você se inscreve na Twitch, né? Segunda live. Olha. Mayara Vlogs. Bate, bate. Mayara. Tô passando a Twitch. Ai, que chique. Top 1 bateu, eu acho. Não sei. Tô esperando aqui falar. Mas falta no story. Não, se bater top 1... Você falou que... Ainda não. Pelo que eu tô falando. Porque se bater é top 1 global, né? Gente, é. Jura? É. Sério? Bora lá, próximo. Vai, gente. Vamos subir essa live. Vai, gente. Eu nunca. Vamos fazer. Próximo nunca é... Eu nunca... Vai, Felipe. Tá assistindo aqui. Eu falo, você não responde. Vai responder? Vai. Fala, fala. Vai. Vocês querem, assim, pesado? Não. Pesado, vai. Não. Pesado de leve. Não. Mede. Deixa eu pensar. Vai. Eu não sei se pode fazer essa pergunta. Pode, vai. Porque você namora. Eu nunca quis ficar com fã. Não. Eu nunca. Eu nunca. Nunca? Não. Não. Faz uma você. Nunca. Vai você. Eu nunca. Vocês já brigaram de tapa? Não. Amigo, eu juro que eu tava pensando nisso, nesse machismo. É sério? É sério? É sério? É sério? A gente tem que falar. Porra, essa, se tem alguma coisa pra você ver aqui. Gente, eu não sei. Eu não sei. A gente tá morando com a sua cara aqui. Eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar nisso também. Que eu olhei pra cara aqui. Não me tem acontecido, mas ficou na minha mente isso. Pelo amor de Deus. Pra gente bater o top em um global. Então, pediram muito farmácia. É, tô esperando o segurança responder, gente. Pra ver se vai ou não. Bora lá. Gente, a gente vai na farmácia ainda. Vamos fazer o rolê de carro. Vamos resolver muito mais a massa. Vamos bater na festa. Olha quantos que eu sento tá o celular. Gente. A gente tá top em um. Deixa eu ver se tá top em um. Ainda não. Tem que bater, né? Vamos subir essa live. Vai bater agora na farmácia, gente. Pijama, né? Vou perguntar pra moça se tem pílula do dia seguinte. Gente, concepcional. Vai, irmã? Gente, concepcional. Vai entrar top em um, irmã? Vai. Vai. Você vai indicar os melhores concepcionais da farmácia, né? Sim. Por quê? Pode falar remédio. Amiga, você tá com muito trauma nessa live. Quem te traumatizou? Pode falar remédio. Claro que pode. Eu acho que pode. Gente, tem mais dez caras na live. Loucura. Vai, Lua. Faz dancinha. A gente vê o top. Vai, fica dançando na câmera. E a gente tá no top já? Eu acho que ainda não. Não tem mais ninguém que tá fazendo. Não, é porque... Tem um pessoal aqui que... Não tem mais ninguém que tem mais views que tá fazendo. Deixa eu perguntar aqui. Chate, tem o que fazer. Eu não entendo, entendeu? Por quê? É porque tem hora que ele estrola. Então, tipo, não dá pra... Deixa eu ver com as discussões que tá o celular. Não, não tem mais ninguém que tá fazendo que tem mais views. Tá vindo por cento. Tem que ir rápido, senão vai descarregar. Leva o carregador e a bateria. Esse cabo aqui na van tem tudo. Tem, tem. Eu queria gravar TikTok. Bora. Na volta a gente faz. Mas bora bater vir o topinho na gente aí. Bora. Vai bater. Vai bater na farmácia. Vai bater na farmácia. Vai levar. Vou ir pela farmácia. Bora. Ó, Chate, lembra que eu tenho comprado desodorante. Deixa eu ver mais. Um shotzinho pra farmácia. Fazer os medicamentos bem. Tomar. Conseguir botar. É. A gente vai levar, uai. Você vai rambucar e quer levar a benigna. É opo, né? E já fazeu nunca um carro, uai. Vamos? Vamos. Fazeu nunca. Bora. Vamos, gente. Bora, Fê. Vamos, Fê. Bora bater o topinho na farmácia. Topinho, 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 topinho. Ai, menina, tô muito feliz. Gente. Manara bateu topinho. Gente, obrigada. Amo vocês muito. E agora vamos pra farmácia aumentar essa live. Gente. Com o copinho dele de balena, Fê. Let's go. A topinho. Vai pra onde? Global, né? Ei, pessoal. Global. Tirou print, Manara? Pra postar? Oi. Posta no story. O pessoal vai tirar, eu acho, né? Deixa eu falar. A Fran vai ficar. Só se alguém for sentada no chão da van. Pode ser? Eu posso precisar. Alguém vai no chão? Então vamos. Vamos pra... Let's... Ai, eu tô esperando o chat falar aqui. Gente, eu quero tirar uma foto com vocês, porque vocês tiraram o sininho. Quem quer? Vamos tirar uma foto no esquerdo. Ela. Cadê? Vamos lá. Você tá ficando... Não, tô lá no chat. Tá, tá. Topinho. Pegou o cabo. Mica, você tem técnicas. No segundo dia, você vai ter o topinho. Me acha. Orgulho do John Lopes. Mayara Flogs. Mayara Flogs. Respeita. Respeita. Bem, Mayara. Parece também, Fran. Não, pode tirar. Não pode? Não. Abraça mais o Luan. O chat também vai tirar. Pronto. Foi. Vamos. Agora o número que eu fiz aqui é o lugar. Eles estão levando a bebida mesmo, né? Vem, gente. Vem, gente. Vem. Todo mundo. Mata uma nota, hein? Não sei se tem em 43. Fica na frente. Legal, a gente tira a outra. É, a outra. Foi. Miga, sabe o que foi isso? Sabe o que foi? Toma. Vamos, senão a moça vai dizer que está segurando o elevador. É, é verdade. E vai. Ai, vamos, Miga. Ela está de pontão. É, sim. A franta deve na moça da Avon. A franta deve na moça da Rio de Janeiro. Não, pode ir pra lá. Porque eu fico aqui, que ela vai sentar aí pra gravar a gente. Aí eu gravo. Ai, ele vai sentar no colo do Luan. Que bonitinho. Ah, não faz isso. Por quê? Você já vai lembrar do meu namorado? Eu estou segurando a balena e eu volto com a balena na moça. Música. Estou só com uma tossinha. Brincadeira. Ô, ligou, ligou, ligou. Pera aí. Tá abafado. Porque eu estou de macacão. Oi. A gente ligou aqui ou aí com vocês? Vai. Vai. Deixa eu ver só aqui. Bora. Qual o próximo bichinho? Tenho que fazer um... A lei tem o meu bem mais claro. Eu vou ligar, é aí. Tá bom. O Bluetooth é aqui, miga. Lembra? É comenta no meu, acho. A banda de Salve Jorge. Eu estou com muito calor, pera aí. Calma, ele está vindo. Vai ser ligado lá. Onde? Liga aí. Vai, pera aí, cai. Ui. Ali, ó. Ui. Pera aí. Foi? Foi. A gente conseguiu. Conseguiu? Eu acho. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. É aqui? É ali, pô. Não sei isso. Tá certo. É aqui, né? Tá certo. Obrigada. Eita, graça. Foi muito. Ô, quem que lembra qual é o nome do Bluetooth? Colou aqui, conseguiu ligar. Acho que... Colou aqui. Colou aqui. Colou aqui. Colou aqui. Colou aqui. Eita, tem que avisar a farmácia, pô. Vamos, já avisar. Já avisar? Aham. Gente, eu acho que vai cair porque tá na garagem, mas... Foi aqui, você apertou, não fecha. Quando sai, não é melhor. Deixa eu ver a foto do seu rosto. Deixa eu ver a foto do seu rosto, eu acho. Foi isso. Falta? Deixa eu colocar aqui. Nós dois e nós três também. Fazer tipo um dump. Fazer tipo um dump. Aí. Quando for pra mim, eu quero sair sem a inglesa. Ok. Oh, não toda vez eu esqueço. Aí, peraí. Tá, vamos botar aí. Legal flash, né? Come on. Espera. Tem como você dar uma inglesa assim? Assim. Deixa eu ver. Aí. Tão mandando ligar pro Álvaro. Por quê? Hã? Tão mandando ligar pro Álvaro. Diz que tá. Tão rodando aqui, mano. Vamos ligar pro Álvaro. Agora nós três. Ele tá em São Paulo? Não. Aí chega dia 10. Peraí, Marcia. Queria conectar. Peraí. Agora de longe, tudo de longe. Tão pedindo pra colocar... Tão pedindo pra colocar... Let's... Let's Gate 4? Let's Go. Ah, tá. Let's Gate. Let's Go. Agora não tá conectando. Bom, aí do lado tem algum lugar de boa? Eu acho que... Mas não tem. Eu acho que tem, porque eu acho que ele cabe. Tá boa. Luiz, tu quer ligar o flash não da live? Não cabe, não. Ô, tu quer ligar não, o flash tá de boa, Luiz. Não, acho que tá de boa. Porque se... Se ligar vai ficar muito forte na cara. É, né? Acho que... Ai. Gente, tá travando ainda. Mas tá saindo do subsolo, já? Já saiu. Já? Você tá na rua. Voltando na rua faz um bom tempo. Não é? E eu achando que tava dando prédio ainda. Não, pode. Não, pode. É porque eu achei que você tava bem quietinho. Primeiro pra... Pra queimar. Uhum. Me ajuda, Luan. Você não ficou seguindo aquele dia pra mim. Peraí, caiu. Peraí. Ai. Não posso falar seu não. Não pode. Não pode. Não é teu nome, Luan. Qual? Não. Ele chega a quando, Maia? Segunda. Ah, tá. Conseguiu? Foi assim que você colocou na galinha? Eu fui aqui, Luan. Foi aí mesmo? Conseguiu? Eu não lembro. Você lembra, cara? Eu não vi, não. Foi tudo que conseguiu. Ó, o arroje não é esse, não é. Não é esse, não é esse, não é esse. Calma, estão tentando colocar, gente. Pode ser duas. É a música, né? Que eles querem? É. Eu sabia. Por isso, eu tô até agora tentando colocar aqui. Não tô conseguindo. Tinha que perguntar pro pessoal. É, porque aquele dia o John falou. Só pedi que eles colocam. Não, eles têm que parar o carro e vim aqui colocar. Não, eles têm que parar o carro e vim aqui colocar. Então, deixa eu levar a coisa por aí. Desculpa. Momento de desculpa. Não, acho que isso é uma visão. Andar com alguém vazio. Você torna um vazio. Liga, meu amigo. Desculpa. Como que liga isso? Alguém desligou. Vai se intervirar? Oi. Não, não é possível, gente. Tem cinco pessoas aqui dentro e ninguém conecta com o Bluetooth. É sério. Bora ligar no YouTube. Não, pô. O YouTube vai ter que ir lá no chinês. Porque isso aqui vem lá. Meu Deus. A gente já ligou. Pera aí, pera aí. Ah, eu acho que tem que ligar a TV pra essa bomba ligar. Pra essa bomba ligar. Deixa eu falar, pera aí. Eu esqueci todos os dispositivos. Deixa eu ver. No botão tá ligado. Aqui, ó. Headset. Alex, você liga a som. Mas eu acho que deve... Ó. Não? Ó, headset. Mas nem para ele, ó. Olha. Estão só adinhando. Aham. Estão. Formado. Mas só o sinal, não. Tá até desligado lá. Pronto. Agora ligou. Eu tô chegando no meu celular. É. Por aqui. Olha, estão postando, Mayara. Tô apendo. Foi. Pera aí. Ó. É... O Insider postou, reposta ele no Instagram. Olha. Como que é o nome, Insider? Pera aí que eu olho aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Eita, top. É esse. Vou repostar. Momentos de conexões. Sabe? Não. Como é que é o nome dele que eu esqueci, Fran? De segurança. Deixe de estar no celular. Segurança. Certo, quando eu falo. Segurança. Moço. Mas aqui naquele dia você apertou e apareceu. Não foi pra mim? O que é que eu falo? Onde que é a farmácia? O Benate não tá, gente. Pegando aí quando... Chegamos na farmácia. Chegamos na farmácia. Aí eu vou falar pra eles conectarem, né? Aí ele já deixa conectado e tô direitinho aqui. Faz assim. Eu vou deixar meu celular com você pra ele conectar aqui. E eu levo a live comigo, tá? Todo mundo desceu aqui, meu Deus. Cadê o moçalão que tava aqui? Ai, alguém tem que estar levando o cartão que o moçalão vai ficar. Eu tô. Eu tô também. Eu também tô aqui também. Vamos? Vamos pra todas as calotinhas, skin care, os melhores. Eu quero máscaras. Eu quero máscaras. Eu quero máscara também. Você vai levar a balena pra dentro da farmácia, amiga? Não, não vou. É só, Bruno. Thank you. Olha, tá apitando aqui, volta. Tá apitando por apitar. Gente, ela chegou no top 1 no segundo dia de live dela. Peraí, amigo, roteia pra meter o internet aí rapidinho, senão vai cair aqui. Eu espero que minha internet esteja boa. Felipe Rainha, a senha. É Felipe Rainha? Peraí, peraí. Qual que é o... Deve estar o iPhone do Felipe. Peraí. Oi. Obrigado, minha linda. O que é que eu pego seu celular? Pergunta lá. Me dá teu celular primeiro? Ele ficou uma balena, velho. Pergunta pra Fran se tá tudo certo. Pronto, voltou, voltou. Vamos, tem que ser rápido que tá descarregando aqui. Bora. Senão vai cair. O que é que precisa? De um... Eu acho que precisa de uma máscara. Máscara. Ah? Máscara. Muito gostosa. Olha. Feliciano simpático. Bem doce. Tá, essa daqui é muito boa, que tira cravo. Voltou? Voltou. Toma. Vamos comprar uma tinta pra ficar com o cabelo do Felipe. É, tem que pegar a cesta. Vamos pegar a tinta e depois com o cabelo. Pegar uma tinta aqui, rosa. E aí? Não, meu amor. Oxe, colorante. Oxe, colorante. Próxima. Não entendi. Se bem que seria engraçado, né? Pintar. Eu pintaria super o seu cabelo. Moça, boa noite. Próxima live a gente fica nesse cabelo. É. Também. Vai, máscara. Ah, aqui tem mais, ó. Cadê a cestinha? É três, não? É três, né? É a cestinha? Ah, conseguiu aqui já, obrigada. Pega três. Vai ser você, o Luan e o Axis aqui. Tem que conseguir um negócio de olheira. Máscara facial, intensidade. Gente, imagina a máscara. É, ele que tá colocando, ó. Ele disse que ia apagar? Vamos ver. Ele ia apagar, então... Eu vou fazer fiado. Ó, tem que pegar um... Gel de limpeza, pra limpar antes de pôr a máscara. Você não tem? Você é mulher? Ah, vocês vão usar tudo meu? É, eu tenho. Então vai lavar só as máscaras, né? Que eu tenho tudo lá. Então pronto. Eu não tenho um esfoliante. E aí? Tá bom, vamos lá. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Garnier. Pega um aqui. Pega aí. O Álvaro tá fazendo publi dessa, tá? Ah, eu usei. É muito bom. Eu comentei. Gente, essa aqui é muito boa. É muito bom, real. O Álvaro tá usando. Eu comentei lá na publi do Álvaro. Aí você acredita que o Álvaro me deu um disco e ia roubar? Ele vai me dar uma. Foi? Oh, isso é abusado. Então pega logo dois pra você aqui agora. E passa na cara dele. Brincadeira. Só filma. Brincadeira, gente. Por tá? Por Caio rindo vergonha. Genteão, né? Vamos comprar pelo ano do dia seguinte, amiga? Peraí, deixa eu... Deixa eu conectar. Que internet é essa sua? Me fala. De hamster. Os hamsters tão movimentando. Ai! Chat, tá ruim, tá travando. Que aí eu conecto na minha internet. Ah, tá de boa, vai. Amigo, a pílula do dia seguinte e o outro medicamento... Qual que é que... E a azulzinha pra ele. O medicamento, não, é outro nome. O nome do medicamento... Pelo lado do dia seguinte? Não, do homem. Absorvente? Tá dá... Tá dá lá. Tá dá. Moça! Então, para de gritar, meninas. Tudo bem? Deixa eu perguntar. Tem... Tadala aqui? Tá o quê? É... Pílula do dia seguinte. Eu acho que eu tô grávida. Calma, você tá flutindo. Uma coisa é uma e outra coisa é outra. O que é Tadala? Tadala é pra ficar... É estimulante. É estimulante. É pra você tomar comigo. Meu Deus do céu. Gente, meu Deus do céu. Meu amor. Aí você acorda. O Caio é mais rico do que o Caio. Você quer a pílula ou a Tadala? Eu quero os dois, inclusive absorvente. Último. É brincadeira, moço. Eu tenho... Agora você vai pegar um Tadala, pelo menos. Alguns vegetais. Pra quê que eu vou pegar isso? Eu não sei. Estimulante, eu vou me estimular com quem, amiga? Eu sou... Criança. Vai. Moço... Ah, não. Eu vou comprar o Poço, que é o perfume de periquita. Tá bom? Obrigada. Meu Deus, gente. Eu fico com muita vergonha dos atendentes. Vamos, moço. Vamos, linda. E é cheiroso, né? Qual que é esse? É aquele de perseguida. Deixa eu ver. O desodorante, de verdade. Pera aí. O desodorante. Tá, tem aqui, amiga. Ai. Três máscaras. Nossa, a máscara não. Não, vamos ver. Duas. Tem cinco máscaras. Devia pegar uns pepinos, né? Tá no olho. Vai ter pepino na farmácia? É, não deve ter. Ah, tem. Não, amiga. Isso é máscara. Ah, não. É máscara de pepino, né? Ó, pegaram o esfoliante? Tem que passar o gel. Ó, pegamos. Vamos usar. Do Guarnier, ó. Vamos usar o Pele Bonita na limpeza. Pegou dois ainda, gente. Que tanta pele é essa? Não, isso aqui é... Como é que fala? Gel de limpeza. Tem que ser o esfoliante. A gel de limpeza você tem. A gente vai usar o seco. Vamos pegar o esfoliante, então. Pera aí. Cadê? Não vou ajudar, não? Gente, é um grulho. Olha isso. Não fala, sou igual. Deixa só eu ver se eu acho um esfoliante. Amigo, o teste de gravidez você queria? Vamos fazer? Eu quero fazer. Meu sonho sempre foi fazer, amiga. Tem que colocar no rabo. Mas sério, como que faz isso? Coloca um ar. Amiga, com... Compronto. Ai, eu vou... Fazer. A moça vai pegar... Você não vai. Ai, meu Deus do céu, na moral. A moça vai pegar no rabo. A moça vai pegar o esfoliante, mas a moça também não sabe onde cai. A outra é que eu pedi um pouquinho. Pera aí. Eu tô ficando desconcentrada. Oi, esse sabonete facial. Qual? Da... Ah, esse aí tem, ó. Que é pra pele sensível. Pera aí. Maravilhoso, é esse. O que? Moça, onde tem esfoliante aqui? O rosto? Não. Mas, amigo... Oi. Tem esse da Dermotivin. Esfoliante pra todos os tipos de pele. Vamos levar esse, amigo. Tem aqui o da Neutrodina. Esfoliante facial. Tem esse daqui da pele 11. Vamos pegar o da Neutrodina. É isso. Mas vamos pegar esse? É. Esse aqui tá 38 reais. Tá. É esfoliante esse aqui, moça? Não, esse aqui é o gel. A gente... A gente quer o esfoliante mesmo, sabe? É aquele, amiga. Esse aí, ó. Esse aí tá certo. É esfoliante? Esse. Amiga, é o mesmo que esse aqui. Esse é maior. Não, amigo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o gel. Esse aqui tem umas coisinhas dentro, ó. Esse é esfoliante. Então vamos levar esse. É assim. Meu pelo menos tu. Meu alô é da Nívia. Eu tenho restaura alérgica. É verdade. Alérgica? Da Nívia. Minha boca incha. Eu pensei que você era alérgica a esfoliante. Obrigada, moça. Tá, gente. Eu vou fazer o teste só pela resenha. Vamos lá. Vamos fazer o teste de quê? De gravidez. Pega lá um pra mim. Olha, viste que esse negócio de resenha. É só pra resenhar na live. Isso aí dá atração. Aí a pessoa, aí tem um filho. E Gê. Eu quero ser titio. Vai, pega o teste aqui. Vocês sabem que é na zoeira, né? Mas vou fazer. Amigo, o absorvente íntimo que você tava querendo naquele dia? Era esse aqui? Um minuto. Esse é um minuto restado? Pronto. E esse? Bote. Gente, aparece um filme ali. Sabonete íntimo. Não, né? Dá coceira. Sabe o que eu já usei da minha irmã? Dá coceira no corpo inteiro, amiga. Vai, pô. O que mais falta, chat? Falta desodorante que eu sei. E o que que pensa que quer? Amiga, já pegamos tudo. Hã? Pegamos tudo. Máscara, esfoliante, tudo. É, né? E teste. Lá tem outras coisas. E teste. O teste tem que ir. Deixa eu só ver aqui. Meu Deus, esse menino. Eu quero só... Aqui, achei desodorante. Qual? Sempre fico na dúvida. Acho que esse aqui é bom. Fim de fiado. Fim de fiado. Eu tô passando fiado, tá? Compa um desodorante, por favor. Obrigada. Aí eu vou ajudar pessoas menos requisitadas. Fazer uma doação. Minha amiga me humilhando porque ele tá comprando um desodorante pra mim. Ai. O que foi, Xixá? Ai. Sequestra, sequestra. 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 Fezão. Deu certo o TikTok? Deu. Cadê? Deixa eu ver. Biscoitou. Pode não, claro. É biscoito. Não, eu ia fazer o vídeo dançando. Aí, Minha, foi de coitado. Eu vou mostrar o teu final, não. Se eu vim pegar. Eu vim postar. Como tá? Como tá? Vou mostrar o meu cartão, miga. Ei, tu mostrou a fanha? Não. Vou te botar um pra mim, por favor. É biscoito. Pega logo. Mostra. Ah, esse aqui é muito fofo. E tem as coisas. Deu recusado, gente. Sério? Mentira. O axé deu errado. O axé acabou. Esse axé tá dando errado, às vezes. Tô achando que esse axé não tá dando certo mais. Sequestra, 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 sequestra. Tá bebinho já, pô. Quem? Ele. O cara? O Felipe. Um. Eu o quê? Tá bebinho já. Cadê João Alvo? Olha, vai apitar quando você passar aqui. Eu vou sair logo de perto, venha. Ele forçou a loja. Vai atrás, moça. Tá pegando. É furto. Olha o assalto. A farmácia virou um take-shop. Tem até anel piniano na farmácia. Tem o quê? Anel piniano. E vibrador. Tem, vamos ver. Cadê? Vamos ver, não. Deixa eu ver se dá a ban. Dá a ban, chat? Não, vamos ver, não. Será que dá? O quê, Aline? Mas tá lá no caixa. Vamos dar um vibrador pra Fran. Sei lá, três vibra... Eita, não fala que faz a Fran, não. Vem pra cá, gente. Fazer o quê? Dar um vibrador pra Fran. E a Fran? A Fran? A Fran? Ela namora? Vai, tá falando que não dá pra não. Vamos lá, vai. Vai, vai, vai. O quê? Ela é casada, pô. Ah, então deixa. Se der banco, foi de vocês, viu? De baixo. Aqui, ó. Isso é o quê? Três vibrações, sete intensidades. Chocada. É um vibrador mesmo. Tem tudo. Babado. Vibrador, camisinha GG. O que é isso? Gente, eu nunca vi essas coisas pessoalmente, sabia? Pessoalmente, sim. Primeira vez. Toma, toma. Vai comprar? Quer levar uma? Eu não. Maria. Vai só. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que eu vou falar? Falaram o que? O que eu me lembro? Falaram como? Senta aqui, Xixi. Ela vai sentar. Vem aqui. De quem que era o celular que conectou? Foi o da Mayara? Foi. Então não está conectado. Não está, porque eu esqueci todos os dispositivos. O que foi essa facilidade? Obrigada. Próxima vez eu trago o urso para você também. Olha, venda o cabo. Está aqui. Está com 2%, eu acho. Mas não... Ah, deu? Deu. É que aqui não tinha em prova. Não tinha mandado de já. Eu vou mandar, espera aí. Deu. Deu. Não. Tchau. 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 Você não quer aparecer. Tchau. Tchau. Olha aí, isso pegou! Ei, a minha avó! O quê? A minha avó, o professor! Eu dei uma bebidinha, para ficar com mais energia, para não dormir. Cadê? Ele ligou também. Aqui. E é uma noite com o pijama, é? Tem mulher que não depende de homem, problema delas. O Peter, que depende, subo baixo, bato nelas. Essa é a minha vida, tem várias amigas. Final liga de ganhar um presente. Eu de pobre antes, ela é que estou. Toda a dele caga com sapo da rabota. O da maçã, no Instagram, nasceu 15, 15. Eu nem conheço essa palavra. Tanto aquelas boas, com as boas que eu trouxe. Tipo o passarela, essa nossa revoada. Poste, meca, fepa, não se esqueça. Humildade vem primeiro. Hoje um comboio de lacoste, de esportivo. Ainda já se perde na chave dos maloqueiros. Preto tatuado. Pizeram um dos cabos que foram relatados no beat do GBR. Ela me chama de Igor Guiherme. Meu nome não é Igor, tu tá tonta ou tá com febre. Um salve e as salvações pro Manu Keb. Pumba, let's go baby, let's go baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Let's go baby, let's go baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Coração fechado e fechado tá minha cara. Sem simpatia pra sua ideia torta. A joia que brilha brilha no peito do tralha. A puta que grita e flora pra ser minha cocota. E nós segue firme a Manu Gagotando nota. Enquanto o Pix vai cair como gorjeta. Ele tá clorando ou tá jogando roleta. É bigode mesmo é o terror da receita. Tem por aí umas casinha alugada. Aqui mais gosta é a casa de veraneio. Tá levando as putas só pra ir fazer passeio. Tá balanceando e seu silicone no peito. Vai na voz pra cá, exibre o lucro na nete. Deixa eu ver a live. Hi gente. Tô sem som né? Minha amiz. Faz patrocínio e vendinho pro kawai. Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai. Ela não vale nada no modelo Marabraz. Mas tem um sugar dela e que ela chama de papai. Papai banca, papai da Pandora. Só não mostra o papai na nete que aí boia. Papai compra a sua bolsa nova. Tem para o alco, a cobertura da RJ. Os meninos tacam pacote dentro da mala. Contando forte dentro da sala. Bingo se morde porque os caras. Na todo dia com as putas loucas de bala. Na revoada tem doce. Se preferir me ter. Só liga que nós pode te trazer. Tudo aquilo que vai dizer a te fazer. Essa piranha oriçada que entrou. Acho que vou me envolver. Acho que agora tenho nada a perder. Se elas me pedir homenagem vai ter. Se vocêCola. Gai chão. Isso vem com o Almeida. Não esquece a brasa. Estamos pros modelos. Nãoemos originais. Está parado era salvação. Tudo bem. O hall câncer de multimídia. Água que precisa ir. Eu vou me ajudar. Já falei fundamentalmente que a gente funcione. Nós e nós e nós e elas três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado Nós e a rock e nós Chama que tá tendo, tá legalizado Chama que tá tendo, tá legalizado Marqueiro e as quatro três dias virado Trouxe, pode tirar pra lá Tá legalizado Nós e a rock e várias mãos Brinca em favelada, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia alta dando trabalho E as cavalas sem gaps E pirulapa De golvão rebaixado E no teto solar é fumaça pro alto Bego fala que mano afogado Bego todo o relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ou a coche Contando São Paulo Esquece em brasa No toque lutado De tome ou a coche Contando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá tendo, tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e nós Chama que tá tendo, tá legalizado Que essa e nós e nós Eu não estou na paz Chama que tá tendo, tá legalizado Chama que tá tendo, tá legalizado Nós e rock e várias mãos Chama que tá tendo, tá legalizado Chama que tá tendo, tá legalizado Qual música? Com carinha de anjinho Faz eu vou me dar Meu pai eu vou e beber Vem cagar 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 Não aparece pra gente Aparece pra quem está assistindo Entendeu? Me mandaram aqui Estão falando que minha internet é podre Voltou Voltou? 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 Não estou vendo A gente está de novo Voltou? Voltou 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 fazer a rima e a horta. Se duvidar, indo mais rico. Pra que você vai fazer lipo, amor? Vou descer toda a gordura. Você vai fazer lipo? Ainda estou decidindo. Mas eu vou tocar? Ficão de tempo. Não. Voltou a live, gente? Voltou a live? Digitamos se voltou. A musiquinha cadê? Voltou. Voltou? Qual? Essa é legal, mas a norma tem nada. Eu vou tocar do Drake. O que foi? Essa é a truque. Eu não vou do Drake. O que foi? O que foi? O que foi? Não caiu rima, não? É morto. Sério, é morto. Você é o nome, Jovem? Também tem a bunda de její. Alguém seu cabelo. Eu estou tendo a praça. Parou de colocar pra cima? Amém, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Viu? Ah, então é você, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Chegamos? Foi mais rápido pra chegar. Foi rápido, hein? Acho que foi mais rápido. Acho que foi mais rápido. Tocou três músicas. Os celulares estão no chão. Vamos lá. As bebidas são doí... As bebidas são doí... Cadê? Já tá ao vivo. Voltou. Voltou, chatinha. Ó, a live caiu, gente. A live caiu e travou tudo. Bora. 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 Voltou agora. Bora, vai. E tem o meu que eu quero fazer depois desse, viu, Marara? Nós três, o meu com meu perfil. Bora. Vem, filha. Vou pegar o bastão de LED pra ficar bem topo filmagem. Meu grupo das bonitas... Meu grupo das bonitas sempre tem uma senha, né? E cicloia. Porque caiu? Não. Não, tá bem longe a câmera. Não, porque não é tão grande. Será? Não, porque não é tão grande. Não, porque não é tão grande. Não, não é tão grande. Não, não é tão grande. Não, não é tão grande. O grupo das bonitas sempre tem que ter uma feia, né, gente? Eu já sentei que eu sou a feia. Na acabada, a judeada, a judeada. Por quê? Não é possível. A Mayara, ela é muito bonita. É longa, ela fica bonita. Gente, viu? E quem fala mal, quer ver se fosse bonita nada junto. ... Gente, eu tô parecendo um sapo com isso aqui. Acabem essa luz aqui, peraí. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê o resto? Cadê o resto? Deixa eu ver. Bota a música toda. Cê costumou te escorra. Vai, não grava de novo. Bota a música toda. Tá com clara. Não, eu quentei. 25 minutos. Tava quente. É luz branca, Mara. É porque, gente, tá carregando. Por isso que tá longe. Aí não dá pra chegar perto. Porque senão vai ter que desligar. Oi. Vamos. Eu acho muito. Quatro chais. Vem com a música. Vem com grito e vai, amor. Vem com grito e vai, amor. Vem com grito e vai. Vem com grito. Vem com a música. Tá travado? Não. Tá bom. Vamos. Vai, vamos gravar. Seu bicho. Obrigada. No grupo das... Vamos. Vai, agora. Qual o primeiro take? É só a gente fazendo assim. Ó, o que eu posso fazer é tentar dar zoom, mas aí a qualidade não fica boa. O que vocês preferem? Vou tentar dar zoom. Acho que vocês devem pegar uma coisa, mas era por um sofá. Eles vão, olha aqui, eles vão gravar correndo e aí de longe vai dar pra pegar tudo. Se eu der zoom, vocês não vão conseguir ver tudo. Ó, porque nesse ângulo vocês estão pegando eles aqui no sofá. Senão não vai dar. Oxe, já começou. Calma, peraí. Tá atrizando só. Ah, tá. Vai, Felipe. Calma que eu não começo. Nada. Um, dois, três. Peraí. Ó. Pronto, então. Vai ficar só. Essa daqui ficou muito feliz? É. Um, dois, três. Peraí, senão vai pegar eu. Tá. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Vem dois dias seguidos pra me preparar. Tu vem te falar o primeiro. Dormir na casa da Barbie tem que ser o máximo. Como é? Dormir na casa da Barbie vai ser o máximo. Vem cá, cara. Tu vai falar também. Você falou que era só você? Não, eu acho que veio. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Tô. Eu sei. Não, eu acho que você tá dando que pro lado. Eu já dormi dois seis pra me preparar. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Tô, lá vou ver. Tá, aí vai ver se, ó, a câmera vai até ir com mim e eu vou falar. Aí eu vou fazer assim e vai te mostrar aqui. Tá, tá, vai. Primeiro é só falar como não onda. Eu sei. Eu sei. Tá, assim. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Não tô julgando, já disse algo, viu? Então vai logo. Xixaleza. Você quer fazer uma coisa mal feita? Ele só aparece na segunda fala. Ixi, o que é isso na câmera? Não. Ele vai gravar também. Só que tava chegando a parte dele. Amigo, você aparece só no final, eu acho. Nem vou aparecer. Preciso aprender. Eu juro. O Jake dele é só no final, né? Pois ele que vai gravar no final. Tem corte. Pode ir. Vai. Pera, é um corte só? Vai lá pra lá. Ai, Luan, fica estressado. Cinco, quatro, três, dois. Ai, dormir na casa da Barbie vai ser o máximo. Meu amor. Eu já tomei dois dias. Passada. Passada. Deixa eu ver como vai ficar, peraí. O que é isso? Hã? Tinha que tava cortando o áudio. Tinha que tava cortando o áudio, passada. Viu? Isso é porque eu não queria que eu tentei aqui no começo. E agora? Que raiva. Pera. Bota. Apaga os restates, não. Concela. Peraí, calma. Ai, que chato, senhor. Precisa também ter. Ai, dormir na casa da Barbie vai ser o máximo. Você tá parecendo um quente de lado. Fica aí de lado pra ver. Ó, ficou muito bem. Juro que eu perguntei. Ai, dormir na casa da Barbie vai ser o máximo. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Prepar. Deixa eu ver. Cortou. Ixi. Vai uma vez de novo. Ai, eu tô arrumando. Eu tô arrumando já. Ai, eu acho que tá cortando porque você tá colocando no modo 05 pra falar. Como assim? Melhor, né? Tá colocando no modo lerdo, é por isso que tá cortando. No modo o quê? É o lerdo, que é o 05. Você fala... Pronto. Depois você salva o vídeo e edita. Vai, vai, vai. Cuida. Um. Ai, dormir na casa da Barbie vai ser o máximo. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Boa, boa. Deixa eu ver, deixa eu ver. De novo. Ai, cansei. Mas ficou bom. Aí agora a gente faz a outra parte. A parte que ela aparece? Não. A parte que ela aparece é a final. Eu nem vou aparecer. Ele tá achando que eu vou aparecer no final. Calma, calma. Peraí. Deixa eu beijar a porta. Peraí. Peraí. Entende. Eu parei da danção e tinha esse burro de aula. Deixa eu ver, ok? Toma. A Fran não tá vendo o chat, não. Sou eu aqui, galera. A gente tá organizando... A gente não, né? Eu comecei a organizar umas coisas. Ela tá também organizando ali. Porque amanhã a Clau não vai vir. Pra não ficar tipo uma bagunça aqui. Mas quando os meninos forem dormir eu vou... Fazer uma geral aqui por cima. Pra não ficar essa bagunça. Agora é um take a gente fazendo o que? Deixa eu ver. Calma. Gente, esse vídeo tá tratado em trabalho. Vocês vão engajar depois, Ju. Eu apareço agora? Ah, eu só preciso... Ah, tá no chão agora, né? Não. Deixa eu ver. Agora você vai assistir assim, ó. Tipo, cansados. Cansados. Dormindo. E essa parte? Vocês... Sabe aquela lá? Aí só a gente dormindo agora. Viu, Felipe? Dormindo não. Tipo, ninguém nunca fala do outro. É. Aqui no chão. Pode ter aqui no chão. Aí você faz assim, ó. Zoom e para. Tá assim? Ah, ó. Ai, para. Aí depois essa maior. É só vocês dois aí agora, né? É só com o nosso rosto. Dormindo não. Dormindo sim, que a gente tá dormindo. Vai logo. Mas eu falo... Dormindo, cara. Ele se estessa gravando, fazendo fotos. Não faz sentido. Caio, o vídeo vai dormir. É, mas não faz sentido. Eu já dormi dois dias seguindo, só não me preparar. Porque mostra uma cena da gente dormindo, entendeu? Não. É tipo... Representar, tipo... É tipo assim, ó. Tipo, assim, ó. É tipo assim, entendeu? Tá bom, vamos. Gente, dormindo não faz sentido. Cara, eu tô falando que assim, vai. Não se estresse, ó. Deixa o céu. Vai. Vai, fica aí. Rápido três... Não. Bota três, dois, um, né? Não, vou fazer já. Finge. Vai, vai. Finge normal. Faz três, dois, um, já. Fecha o olho se você dorme de olho aberto. Vai. Um, dois, três e... Fecha o olho já. Vai. Fecha. Fecha o olho, cara. Caio, você dorme de olho aberto? Você é sonângulo? Vai, vai. Obrigado. Passou o tempo. Passou o tempo. Tá, então eu vou fazer de novo. Vai. Fecha o olho. Pronto. Deixa eu ver. Ficou bom. Vê se ficou. Ficou. Ai, dormir na casa da Barbie vai ser o máximo. Eu já duvido... Tá com delay? Tá, mas depois não tem jeito. Não. O tam ficou horrível. Muito ruim, Felipe. Tá, vou gravar de... Ficou muito ruim. Você que mandou eu fazer assim, meu filho. Então deixa parado mesmo. O que quer que eu faça aqui? Deixa parado. Quero. Toma. Não. Gente... Você coloca no modo aí, Felipe. Me dá uma agonia do áudio. Tá muito atraso, gente. Pelo amor de Deus. Não tá com atraso, Caio. A gente vai ajeitar depois. Eu tô falando. É porque a Mayra abriu a porta, entendeu? Esse... Não, não é não. Gente, é skin care. Essas bichas pra gravar vídeo, gente. É 9.1. 9.1. Vai. Só bota no 3, 2, 1. Ó. Eu vou segurar a parada aí. Pra dar um zoom na gente, entendeu? Tá. Tá. Ah, vocês esqueceram. Com 3, 2, 1, não vai sim, tá? Vai. Não, eu tô ganhando 301, não. É só tipo... Chega perto. Tá, fechei o olho. Chega perto. Pronto. O Caio ficou de olho aberto. Eu acho. Vai descarregando o celular. Vai ser o máximo. Eu já dormi dois dias seguidos pra me preparar. Ficou bom. Ficou aberto, fechei. Tá ótimo. Quem mandou ficar de olho aberto? Não vai ficar bom. Você ficou de olho aberto, sim. Eu não sabia, não. Sabia, não. Vai ficar ruim. É melhor fazer bonito. Não tá falando 30 vezes e eu tô ficando... Gente, eu não me meto. Cadê as máscaras de tirar cravo? Respira. Tá falando que tô com cravo? Não. Não, vai ser. Vai ficar ruim, então. Deixa eu ligar o celular primeiro. Miga, vamos... Ai, vamos fazendo skin care por enquanto. Como que desliga esse negócio? Aqui tem um botãozinho do lado. Obrigada, enfim. Gente, vocês podem ver que eu tenho muita paciência pra gravar vídeo, né? Tenho. Muita. Eu admiro só pra ser esse. Vamos lá. Pensa a questão onde eu coloquei meu celular. Aqui. Obrigada. Aqui é onde? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ô, tão falando. Quarto da Barbie. Quarto da Barbie. Eita, tem um quarto da Barbie aqui. Tinha um quarto da Barbie, real? Eita. É. Né? Pra lado. É. A gente pode fazer algum take lá. Sim. Ai, Stacey, aqui é o vlog da Barbie. Eu vou gravar esse vídeo com você, amiga. Vai decorar. Tá esperando o que? Tô procurando meu celular. É? Alguém liga pra ele. Tá. Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Uma cadeira. Amigo, põe aquela cadeira aqui no meio. Por favor. Qual? Essa? Essa? É. É um trono isso aí. Do ar, sinal. Aqui no meio pra quê? Pra descontar. Isso. Põe aí no meio. Quem vai ser o primeiro? A xixi. 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 Não. Ô, gente. Eu vou ver se eu consigo salvar o início da live. Porque caiu. A xixi. É um branco? Não. É um capinha azul. A xixi. A xixi. A xixi. A xixi. A xixi. Liga pro meu celular, hein? Deixa eu ligar aqui. Gente, onde que eu deixei esse celular? Na piscina. Ó, tô escutando. Aqui, ó. Essa eu devia ser com o meu celular. Não. Não. Achei. Falei por eles. Pronto. Obrigada. O cara tá no Red Bull, já. Liga, agora ela não vai conseguir declarar nunca, né? O que? O que? Já estamos certo, já estamos certo. Ai, Stacy. Bem-vindo ao vlog da Barbie. Aqui respondemos as suas perguntas pra Barbie. Vamos ver essa pergunta. Querida Barbie, tem um garoto muito lindo na minha aula de matemática, mas ele me ignora totalmente. O que devo fazer? Fica feliz. Garotos são nojentos e cheiram mal. Minha vez, querida Barbie, o que fazer quando sua melhor amiga começa a imitar tudo que... Tem como fazer em vários takes? Tem, eu faço. Com você. Pronto. Você não vai decorar. Mas é prática, você decora. Já falei pra você voltar pro TikTok. Amigo, você tá com uma cadeira muito cara. Põe de volta no lugar. Você que pediu? Desespero, Deus. Cuidado, pelo amor de Deus. O John depois compra a outra. A gente faz uma façada. Só existe essa no mundo. Passada? É de onde? Quem que gastou dinheiro com cadeira também? Põe o banquinho. Ai, põe o banquinho aqui, ó. O banquinho, o banquinho. Esse? Qual a roupa? Aham. O roupa. Pronto. Quem vai ser o primeiro? Você não dá calor, não, amigo? Quer uma roupa? Quer um shortinho, um baby doll? Quem quer no banheiro? Quer fazer no banheiro? É mais fácil, não? Eu nem sei. Eu sempre faço no meu rosto. Não sei como é fazer nas pessoas. Não, no banheiro não. Porque eu não quero ficar em pé, não. Eu vou ficar deitada. Deitada? Você tá todo mundo cansado já. Não, tipo, fazer assim. Vocês estão com o rosto bem oleoso, né? Sim. Já sei. Vou pegar lenço umedecido e vou tacar as máscaras em vocês. É bem melhor. Não é chato? Miga, vem aqui. Oi. Toma aí pra eu gravar, achei. A gente pode gravar nós quatro esse áudio, né? Hã? Eu passo a chave, jogo pra você, você passa, joga pro longe, Lua, joga pro Caio. Será que eu tenho um toque? Arrumou? Agora foi. Não, gente, não dá pra maquiar. A gente foi na farmácia comprar os produtos pra fazer isso que eu quero. E se você quiser, eu maquiei o Lua. Você quer maquiar esse? Aham, e você maquia o Lua. Vou te maquiar já, pá. Certo? Eu vou. Primeiro, põe esse aqui, ó. E o negocinho do rosto? E o negocinho do rosto?